É isso aí meu amigo saguara, estamos de volta, meus amigos, avisem os amigos, avisem os amigos, os parceiros, os primos, as primas, estamos de volta, e agora para super finalíssimo, a última prova aí, Daytona, olha lá, a direção de prova já colocou 5 voltas, essa prova promete muito, hein saguara? Essa é boa também, não tem as características do circuito de rua como Praga, é uma Mônaco, devido a proximidade com a parede, mas Daytona também requer cuidado, qualquer bobeada aí, parede e boxe, muito rápido. É isso aí meu amigo saguara, Rodrigo Fernando já está conosco aí, valeu Rodrigo, o pessoal já vai chegando novamente, o Web Falcon já está aí conosco, 5 voltas teremos de Qualify, A gente só trocou o link pessoal, porque são duas palavras diferentes, não são duas baterias, e aí para ficar bonitinho, para a galera assistir depois, e não ficar misturado, aquela coisa muito longa, a gente trocou o link aí, a gente só saiu do ar com o link e já entrou com o outro, logo em seguida, mas tamo aí, é eu de novo, o Júnior e o saguara, está aí o saguara? Toca aí, Jota, é nóis de novo, é isso aí meu amigo saguara, iniciando ali, 10 segundos, vamos ver, vamos acompanhar, Vamos tirar aqui o nosso Buffalo Bill, a gente coloca no final, agora é uma BMW S-Bay, com turnagem padrão do GTI Album, está girando aí, a vinheta, vamos acompanhar, Oval triplo, velocidade máxima, acho que vai dar menos acidentes também, nessa agora, do que lá em Praga, porque lá é muito fechado, né, tem lugar que não tem como passar os carros, Ah tá, com certeza, sim, sim, e outra, mesmo quem está se arrastando para o boxe, veio gente, acabou batendo, o cara que estava indo para o boxe, com um problema, né, Foi, aconteceu, é, aqui dá, aqui tem uma área de escape, pelo menos, para o cara conseguir tentar voltar, né, conseguir voltar para o boxe, vamos ver, Vamos colocar aqui já a informação, O pessoal já vai chegando aí, o Tibola acaba de chegar aí, meu amigo saguara, mandando uma boa noite para mim e para você aí, salve, salve, o Tibola, o Shinoda ali, E aí, dando só ali o Vzinho da vitória, está ali o Shinoda de boa, tranquilo, como diz aqui a galera aqui de Itaquera, é nóis, mano, Sensacional, o Tibola, tem o Tibola aí, o Shinoda, chega mais, Shinoda, o Shinoda aí faturou aí, a primeira prova dificílima, né, a primeira prova da noite, Sim, lá em Praga, o Tibola dizendo que perdeu o Qualy, ah, mas agora estamos indo junto e irmanada, hein, é nóis, velho, pega mais, Maurão, ganho de Maurão, sempre com nóis aí, ô, o Tibola está dizendo que não apertou o X, ô, Tibola, Aí não, hein, não conta para ninguém, mas esse negócio já aconteceu comigo umas três vezes, eu ficava a pé da vida, é, com todos nós, ah, eu ficava, Pessoal, nosso chat está aberto, participam com a gente aí, ó, vinte e três horas, quatro minutos, vinte e quatro de agosto, dois mil e dezessete, Aqui nós estamos, São Paulo, 14 graus, acho que hoje pelo Brasil aí também deve estar aí um clima legal, gente, Curiosidades a parte, Daytona International Speedway, circuito oval localizado lá em Daytona Beach, Flórida, Estados Unidos, Onde atualmente disputam aí a NASCAR Spring Cup, Daytona 500, vinte e quatro horas de Daytona, mais sete e quatro eventos da NASCAR, O circuito oval possui 4.2 quilômetros, você é mais enjoado, 2.5 milhas de extensão, Aí você fala assim, ô, você só vai me falar, Jota, o total que tem a pista, só isso eu quero saber das extremidades, meu irmão, Eu vou dizer, ah, então eu te falo, inclinação, pessoal, 31 graus nas curvas longas, 18 graus nas curvas de largada e chegada, e 2 graus nas retas, Não só isso, Jota, não, não é só isso não, meu irmão, tem mais, circuito misto interno, tem 5.7 km, E lá no meio tem um lago de 178 mil metros quadrados, onde suas férias, o Saguara, ir lá pescar. É bom, pô, você não curte não? Não, opa, pesca é bom, eu não sou bom pescador não, mas, dá para lá dar um banho minhoca aí, Se tiver, uma vaguinha lá no jatinho lá, para limpar lá, depois, vai ficar limpando, eu não me aviso, não é? Pode ser um 130 gol, né? Pode? Web Falcon, relaxa de bola, isso só vai ter, fazer, ter mais emoção na corrida, também acho, Não dá, nem nada, estou tomando mais uma, é isso aí, tibola, salve, salve, pode ficar na vibe, é nóis, tamo junto, pô. Por enquanto, polo e promisória é do rato, esse rato corre, deitor, hein? Eita, rato que corre, dá para pegar esse ratão, mano. É, esse rato é rápido, rápido, é. Eita, rato que corre. Não dá moleza, não. É, não dá, não. Pela classificação aqui, já está indo as cinco voltas, o pessoal vai andar bem embolado, se você não tomar cuidado, acidentes vão acontecer, então tem que tomar muito cuidado nas primeiras voltas. Perfeito, meu amigo Sagara, agora que finalizado o Qualify, vamos rapidamente dar um recadinho para o pessoal e a gente já retorna. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu uma escapada, ele deu uma balanceada ali, subiu, desceu, voltou, conseguiu equilibrar o carro, o retardatário ali pelo sistema nosso aqui é o Velox Carlos 1, vamos acompanhar aí. Pra você ver como é que é complicado passar aqui, né Jota, vai, deve um vácuo, mas não consegue passar, mesmo o retardatário, se o retardatário não ajudar, você não passa. Eles estão ali na reta dos boxes, vamos colocar no carro do rato, o líder da prova, a gente consegue ver que é uma tocada bem suave, né, uma tocada tranquila do rato, olha. Ele não faz, ele não, é o Geek que está na frente dele? É, pelo menos aqui pra mim, parece como o 15º Geek, se está, é isso mesmo. Vamos acompanhar, a gente consegue ver a tocada aqui do rato, é uma tocada bem leve, olha, você não vê grandes toques, na verdade você não vê toquinho nenhum, me arrisco a dizer isso agora, que ele está pilotando de volante. Você vê que ele não tem aquele, não tem o toquinho do controle, vamos acompanhar, aí ó, olha o que eu falei, olha aí o que eu tinha falado, olha aí, já deu dano. É, a gente estava cantando a bola ali, aparentemente foi lag, porque você viu que o carro do Geek, foi lag, o carro do Geek estava a milhão ali, estava, de repente o carro do Geek parou. Já acelerou, então, a gente estava cantando essa bola aqui, porque estava mais ou menos aí na cara, aí ó. Foi lag, lag, como o pessoal preferir, enfim, deu aquela travada, nenhum dos dois pilotos teve, mas sobrou aí pro rato que vai seguindo aí, pros voques, e vai dando adeus. Ah, vem primeiro, né? A lag é de doer o coração, viu, meu amigo, só agora. Ah, sim, né, porque, às vezes o cara nem está vendo o seu carro, também, né, acaba colidindo sem ver. É um problema, essa live está cada dia pior, viu, Jota? Olha, o rato, ele vai voltar, vamos acompanhar pra ver a posição, viu. Décimo quinto. Mas ele vai perder a posição, porque o Koga está vindo no embafo. Aí, o Koga passou, foi embora. Brigador lá na frente, viu. Décima-sexta posição. Qual que é a briga que está boa, é essa agora? Shinoda em terceiro, chegando no Bride em segundo. E eu acho que vai acabar, acabar passando, mas sabe como é que é, meio difícil aqui, né. Rapaz, esse Shinoda está que dá, hein. Nós já estamos a bordo do carro do Shinoda, sexta marcha, 245, ele está com três pneus vermelhos agora. Quatro agora. E olha a categoria que o homem consegue controlar ali, três pneus, quatro pneus vermelhos no vácuo do carro da frente, na curva de número dois, e ele com essa tranquilidade aí. Pilota pouco, rapaz, né. Pilota muito pouco, quase nada. Pilota bem, e dá sorte também, ele tem sorte de fraga. É isso aí, mas, todo excelente piloto tem sorte. Tem que ter sorte, exatamente. E ele está empurrando o Bride para cima do Adriano, né. Está ficando boa. Perfeito, a gente está acompanhando aqui, nós estamos com o nosso super drone, na cola do carro do Shinoda, terceira poluição. Ali na frente nós estamos vendo o Bride ali, e o Shinoda está ali. E o Shinoda já está olhando para o meu Bride. Olha o seguinte. Vai na frente. Ó você anda, eu vou embora. O Bride percebeu a situação, também está pressionando. Olha aqui, vem o Shinoda. Vai por fora, Bride podendo, Shinoda por fora, quem vai, faça suas apostas. O Bride conseguiu segurar a segunda posição, o Shinoda em terceiro. Agora é o Bride que colou no Adriano. Vamos ver quem leva, lembrando pessoal, o chat está aberto, participe conosco. Se você tem um piloto especial aí, fala para a gente quem é. A gente já vai nele para você, vamos só acompanhar essa disputa aqui, que está boa. É a disputa pela primeira, segunda e terceira posição. Vamos acompanhar aqui. Oi, saguara. Você vê a estratégia, né. O Shinoda está com os pneus ruins, teria que já parar para trocar, mas ele está tocando aí. Porque ele não pode fazer uma parada a mais, né. Então, ele está com 24% combustível. Ele não pode parar. De virtude dos outros também. Porque eu estou esperando os outros pararem, para parar todo mundo junto aí. É isso aí, meu amigo. Agora eles acabaram de passar de dragão dos botes. O pessoal vai saindo ali. Ali na frente a gente está vendo o Bride disputando com o Adriano. Ali a briga interna. O Rocha ali está coçando a cabeça. O Rocha está dizendo, ai meu Deus, que do céu. Já pensou se esses caras se acham pelo caminho? Eu perco a primeira e a segunda posição. O Bride conseguiu assumir a primeira posição. Agora voltou com o Adriano. O Bride está por fora. O Adriano está lá por dentro. A gente consegue acompanhar. A briga está boa. Vamos mudar lá para a câmera da frente. Vamos dar uma acelerada no nosso Supertrone. Aceleramos ele. Ele está aí agora acompanhando o Bride. Ali por dentro está o Adriano. Essa é a disputa da prova. É pelo primeiro lugar. O Adriano vai manter a tangência do lado de dentro. Vai por fora o Bride. Será que ele vai conseguir segurar? Desceu agora para o lado de baixo. Ele vai ali tentando pegar o vácuo de novo ali do Adriano. Quando ele pegar o vácuo, ele vai dar aquela estrigada. Curva de número 3. Décima sétima volta. O Gaite no box de Fábio Sagara. Nós estamos acompanhando essa disputa aí. Que é a disputa da prova. Se tem algum piloto que você quer ver aí, fala para a gente. A gente vai lá e mostra para ele. Mostra ele para você. Ali atrás está o Shinoda. Ali a 87 metros ali. Só acompanhando. Afinal de contas, se os dois se acharem a isso agora. Aí o Shinoda leva a prova, né? O Bride vem se aproximando. Curva de número 3. A pressão aerodinâmica é muito forte. Ele não consegue manter ali. Colado ali atrás do Adriano. O Bride vai para os boxes. Uma boa sorte aí para o Bride. Vamos lá para a pista. Vamos ver como é que está a galera. Nós estamos na porta aí do carro do Elgate. Sexto lugar. Pois agora. Rodrigo com dano. Ele estava procurando uma melhor posição para entrar no box. Acabou vindo o Piquet. Bateu nele. Também vai ter que entrar no box. Aí a informação do Saguara. Décima nona. Os Sano 1. Já estão praticamente no meio da prova. Prova super rápida. Deitou no circuito. O Valtteri do circuito é muito rápido. Rápido. É o Gate vai seguindo para os boxes. Vamos girar. Vamos girar. Nós estamos vendo aí agora o carro do O-Guide. Vamos acompanhar o pessoal ali saindo do... Dos boxes. Nós estamos acompanhando o O-Guide. Vamos ver quem está ali atrás dele. Fora da prova estão o Gui e o Giovanni do nosso GG. Aí nós estamos vendo o carro do Carlos Hyundai Velox. Décimo sétimo. Vinte e três e vinte e seis. Vinte e quatro de agosto de 2017. Grande finalíssima do WTCC. Experience da Velox. Suíto do Alves. O Alex acaba de passar o Chinoda. A informação do Saguara. Nós estamos vendo aí o carro do Piquet. Está bem amassado, bem deteriorado. O carro do Piquet. Agora nós vamos ver, estamos escutando barulho de motor, é o carro do Gruber, o Gruber deu ali uma escapadinha, plantou uns pneus ali e vai retornando. Aí nós estamos vendo ali agora o João Pique, vai saindo dos boxes, o João Pique, vamos acompanhar a saída dos boxes, vai seguindo ali a faixa, opa, vale isso, é isso agora? Saindo dos boxes, vai entrar direto na reta? Não, pode né, já tem que seguir esse circuito ali, tá na regra mesmo, pra não pegar quem vem embalado aí na cruzada. Tá aí, o João Pique, ele teria que ter seguido reto ali e saído lá na reta oposta, já saiu direto. Lá na reta oposta. É isso aí meu amigo Saguara. Nós estamos parecendo um guarda de trânsito aqui, Saguara. Ô, o João Pique foi sem querer, não teve jeito. Tava lá a câmera, né? Foi sem querer, é. Sem querer querendo. Foi sem querer, desculpa nós aí, acontece. A gente não tá julgando, só tá... É, é, nós só estamos mostrando, é. Acontece. Vamos girar, vamos girar. Nós estamos vendo aí agora o carro do Doug. Doug aí tá ocupando a décima segunda posição. Agora nós estamos vendo o carro do Rodrigo. Adriano acabou de rodar aqui. Informação aí, o Adriano acaba de rodar. Vamos pro nosso chat aqui. O meu amigo, nosso amigo Maurão, tá dizendo... Vente a caneta! O Web Falcon tá dizendo, comissárias de prova vão ter muito trabalho nessa prova. Sensacional. Pessoal, o chat tá aberto. Faz igual o Maurão e o Web Falcon aí, participa, ajuda nós a fazer a transmissão. Vai meu amigo Saguara. O Hellgate também, com um dano. Tá aqui na... Encostando aqui, voltando pro box. Tá no sexto. Tá no sexto? Pode falar. Aproveitando que você falou no Hellgate. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço pro pessoal da inclinaja lá. O Hellgate, o Punisher e o pessoal lá que faz a cursida lá, o fanclub deles lá. Um grande abraço. Inclusive, o Hellgate me passou que é... A equipe... Ela tem lá a equipe em Macaé, no Rio. E ele também é do Sul. Um abraço também lá pro Caboclo. O velho Caboclo lá. E na última prova aí que a gente acompanhou, deu vários passes aí na rapaziada. Correu pra caramba aí. Enfim, um abraço grande a todos os colegas aí, da equipe Naja aí, sempre correndo. O Bright a gente já mostrou. O Bright a gente já mostrou. Vai tá disputando posição? O Xenoda tá... O Xenoda tá... O Xenoda tá... O Xenoda tá na cola do Alex aqui. Primeiro a três segundos. A cola que tá com mais gasto de pneus do que o Xenoda. Perfeito. Nós estamos agora aí a bordo do carro do Cop. Nós estamos com o nosso EBR Cop. Tá filmando o carro aí do Coca do lado de cima. Um grande abraço pro Coca aí também, toda a galera da TBR. Vai fazendo a outra passagem ali o Coca. A passagem... Vamos dar um giro pelo carro do Coca. Tá lá o Coca. Esse é o nosso Super Drone. Fazendo um giro de 360 graus. Olha isso. Passa até embaixo do carro, ó. Olha isso, meu amigo. Agora você consegue ver até embaixo da pista, ó. Olha agora. Agora não tem inclinação. Aquela inclinação ali era de 36 graus. Vamos manter aí, por favor, pessoal, o nosso drone girando. Acho que é agora. Não. Essa inclinação aqui da reta de chegada é 2 graus. Agora a da curva número 1 é 36 graus. Olha lá, ó. A gente viu até embaixo do carro do Coca. Coca, boa sorte aí. Uma excelente prova. Tremendo boa praça. Gente feliz com aí um grande Coca. Estamos aproveitando já com o nosso segundo drone. E dando um giro aí agora no carro do líder da prova, o Alex. Também olhamos o carro dele embaixo ali. Podemos ver tudo. Vamos acompanhar aqui, hein. Trinta voltas. Faltando somente dez. Boa prova até agora, né, ô Sagara? É. É muito boa. Os acidentes que aconteceram aí são imprevistos, né? São imprevisíveis. Acontece, é. E... É. E o... O... Acho que tá em uma boa posição. Tá mandando bem na... 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 É isso aí. Pendida. Vigésima primeira. Vem vêeu. eu to com torcida aqui também né, o saguara, ta torcendo para o Alex ai, ta no carro do Alex, o pessoal aqui ta na torcida pela Velox ai torcida é caseira, isso ai, nós estamos a bordo agora do carro do Chinoda, vamos colocar na câmera o bordo, ali na frente nós estamos vendo, o Alex ta tendo que fazer uma ultrapassagem sobre ele, ta adaptário, ele ta adaptário pra ta com leg, olha o problema ai ai complica né, acaba comprometendo, mas tudo foi tranquilo, o retratário também foi super simpatico, o Grover, praticamente colocou o carro na parede pro pessoal passar, parabéns ai pela atitude do Grover do Caero, ai nós continuamos ai com o Chinoda, ta na cola ali do Alex parece que o Chinoda deu uma encostada ali, vamos ver a gente já teve mais próximo né, acabou se afastando, ta com os pneus descalços desgastados, agora o Alex foi full box o Alex foi full box, o Chinoda assumiu ai a primeira posição, deixando por enquanto o Alex em segundo, era não é mais, agora segundo é o Evandro, terceiro ficando o Alex em quarto, com o Coca-Cola da Team Brothers WTCC Experience WTCC Experience da Velox Team Virtual Race, finalissima, ultima das ultimas das ultimas etapas, você só vê por nosso aqui na TV EVR HD, devido a problemas na live, estamos transmitindo hoje em 480i, porém, graças aos nossos filtros, você acompanha a imagem em praticamente em HD, lembrando que o WTCC começou lá em Brains Net, passou por Hockenheim, Praga e a grande finalismo agora em Daytona Oval Triple WTCC Experience WTCC Experience, uma promoção ai da Velox, Thiago Rocha, em companhia O Jota Oi Saguara As notícias do paddock, dizem que o Muca Romero vai mudar de equipe em breve Ah sim Saguara Ah sim Saguara, hoje inclusive nós, eu costumo acompanhar ali os grupos das equipes, como diria mesmo o paddock ali né, o pessoal ali conversando e tudo Sim E eu vi lá que você postou lá, a notícia que o Muca Romero estaria mudando de equipe, conta pra nós ai Que pra mim foi uma novidade também Sim, sim, inclusive pra todo mundo, mas nem ele sabe, é novidade pra ele também, ele ainda não sabe Ué Mas eu acho que o convite vai ser irresistível, meu Jota Porque assim, tem um cara, um empresário americano, que veio trabalhar no Brasil, no ramo automobilístico O filho joga força E ele no lobby público, né Vejo o pessoal jogar Achou bacana o pessoal aqui, tem equipe e tudo Pensou em criar uma equipe pro filho E viu o Muca Romero jogando ai no lobby público E confessou que talvez ia convidar o Muca, contratar o Muca pra ir pra equipe dele Eu sei que o Muca não vai querer sair, mas o cara parece que paga jogo, paga a live Aí vai ser meio difícil o cara recusar né, vamos ver É notícias de paddock Perfeito meu amigo Saguara E aí ele, nesse caso ai Ele está montando a equipe pro filho, assim Digamos que é um, mais ou menos assim, um pai do Stroll da vida, um lance Stroll Exatamente, é um pai trocínio Vai montar uma equipe, então ele é um cara Que mais maduro Que é um cara mais novo, que corre bem Um cara que faz pintura, um que faz turnagem Vai montar uma equipe pro filho E eu acho que viu o Muca jogando Eu acho que o Muca tem fair play Um cara que se bate, deixa o cara passar e... Foi o primeiro nome que citou aqui né Falei pra ele, lógico Não convidar ninguém da nossa equipe né Que aqui estava todo mundo feliz Ele vai pegar a FRT lá né Velocos, vai pegar os caras dessa equipe ai E quem sabe né Se o cara fizer isso mesmo Pagar a live, pagar o jogo, os caras saem né Eu duvido que o Muca fique Acho que dá pra tirar até o Wagner viu Tudo é uma questão de se conversar né No amigo Saguara Tudo é uma questão de valores eu diria É verdade Contrato né Se o Vettel mudou de equipe Imagina Nós mudamos também Tá ai, o Saguara trazendo as notícias do PADOC Informando que teve notícias do conhecido Que está montando uma equipe de força para o filho Que irá contratar pilotos E conseguir pagar os jogos Informação ai do Saguara Trazendo a informação ai em primeira linha Nem eu estava sabendo disso Vamos aguardar ai pra ver os próximos capítulos E o primeiro ai da lista ai Ele veio pro Brasil Primeiro ai, segundo o Saguara É o Muca Romero da Forza Racing Team Aproveitando ai um grande abraço para o Muca Romero Para todos lá Da Forza Racing Team E parece que tem gente ai Inclusive da Velox também O Saguara dizendo ai O Rocha já está de olho ali Piscando ali Pedindo até para mudar de carro ali Sensacional Tá ai meu amigo Rocha 39 no total de 40 Só falta uma volta e meia Nós estamos a bordo ai do carro do dono da prova O Shinoda 38 Será que o homem vai faturar a segunda? Já faturou a primeira Faturou a segunda campeão Ele já estava em primeira na classificação Faturou a primeira faturou a segunda O combustível Do Shinoda Acabou Acabou Oh Shinoda Vamos ver se ele consegue chegar no box Shinoda Vamos ficar de olho no box Ele vai chegar não No box ele vai chegar Porém com 1500 metros Eu não acredito que ele vai conseguir Ué Ele não entrou não ó Ele passou a batida Não entrou mas vai Mas ele não vai conseguir dar uma volta Abriu a 40ª volta Não, não vai Eu acho que ele enganou Ele abriu a 40ª volta Pera, ele não vai conseguir dar uma volta É Eu acho que ele chegou na última volta Viu É, o carro vai parar Vai ficar Ó, o Rocha está dizendo lá ó É, Muca Eu fudo de equipe Me indica ai O Shinoda Eu não entendi O Shinoda não entrou no box Ele... Eu não entendi É Depois da gente ver Vamos acompanhar ali o Alex O Alex vai assumir a primeira posição Olha lá E vai faturar É Eu não sei o que que houve É, eu também Eu acho que ele... Será que ele achou que terminava agora? Acho que ele ia na última volta É, que terminava Talvez Talvez É isso ai É, pode ser Bom pessoal Então nós estamos a bordo ai agora Do novo líder Do carro Do novo líder Nós também não sabemos Rocha Não deu para entender É E vai chegando ai o Alex Rocha Que não tem nada a ver Gostou Vai fazer festa Porque o piloto dele vai descer a corrida Lá vem o Alex da Velox Passou E levou o Alex Fatura as quarenta vambas Olha o chinado dele parado E passou o Alex Não tem nada a ver com isso Filotou muito Me senta que eu estou passando Salta o cinto meu irmão FESTEJA FESTEJA O rato todo gosto é convincível agora Falta da vitória para o Alex da Velox Lá vem cinto 1920 Quantos ordens Possíveis Limão Música Aí na volta da vitória, o Alex da Veloz O Coca até queria empurrar o Sinada, mas não tem medo de estar saltado Isso que é parceiro, hein? E olha isso, o Chaguara Alex, Veloz em primeiro, Evandro, Veloz em segundo Rato, Veloz em terceiro Adriano, Veloz em quarto Pride, Veloz em quinto Chega de Veloz, Veloz do primeiro ao quinto Aê, Rocha, hein? Taca o sorriso de orelha a orelha Que beleza, hein? Isso que é vitória, hein, meu amigo? Do primeiro ao quinto, hein? Muito bom Sensacional, hein? Zero, é, é Uma pena, é uma pena que o Sinada tá indo tão bem, né? Mas acontece É, são coisas que, infelizmente, acontecem Bom, meu amigo Saguara Esse foi o WTCC Experience Da Velox Team Virtual Race O campeonato aí, curto, ele começou semana passada Foram duas corridas E hoje mais duas corridas Teve Brands Match E Rockenheim semana passada Hoje Teve Praga Curta E Daytona O Valtriplo cheio de emoção Que a gente acabou de transmitir Show de bola o campeonato, hein, Saguara? É, eu gostei desse formato, viu, Jota? É um formato Não for fã Mas é um formato legal É tiro rápido, né? São corridas rápidas Não tem muito espaçado Os carros são bons O tipo de tunagem também é bom Então, equilibra bastante o grid, né? Pra diversão é excelente Muito legal esse campeonato Perfeito, meu amigo Saguara Ante, Ante, irmão Gostaria aqui de agradecer muito Ao pessoal que teve no chat com a gente aí Obrigado pela participação a todos aí O Rocha, o Maurão O Hebe Falcon aí O Chinoda O Boca O Tipola Toda a galera que tava lá no primeiro lobby Que veio pra cá O Vagnão Todo mundo que participou aí Obrigado mesmo por ajudar a gente a fazer Essa transmissão 24 de agosto de 2017 São 23 e 45 São Paulo Faltando 15 minutinhos pra minha noite Capuz e Glaucio Saguara Pois não Quer se despedir de alguém aí? Agradecer alguém Agradeço a todos aí do chat Que estão sempre com a gente Acompanhando O pessoal que tá assistindo Mas às vezes não tá no chat O pessoal que depois vai assistir o vídeo aí Vai lá no site Acaba vendo o replay do vídeo Eu agradeço a todos aí A companhia E até uma próxima vez Muito bom estar com vocês É isso aí meu amigo Saguara Eu também te agradeço muito Muito obrigado pela sua participação Pela ajuda E pela parceria Galera Muito obrigado por a ação Como hoje é quinta-feira Né meus irmãos Uma excelente sexta Dia da cerveja Um bom final de semana Se divirtam bastante E um grande abraço a todos Pessoal Fiquem todos com Deus Até a próxima Valeu E um bom final de semana 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 E um bom final de semana